Defesa do ex-senador Clésio Andrade do MDB tem cinco dias para recorrer da condenação no Mensalão Tucano. O ex-senador de Minas Gerais foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro a cinco anos, sete meses de prisão em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 80 dias de multa. Ele foi candidato a vice na chapa de Eduardo Azeredo do PSDB em 1998, que já foi condenado em segunda instância no Mensalão Tucano. A pena dele é de 20 anos de prisão. Atualmente, Azeredo aguarda o julgamento do recurso em liberdade. Clésio Andrade é presidente da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, e do SESTE-Senate. Ele também foi vice-governador de Minas Gerais no primeiro mandato de Aécio Neves, do PSDB. Agora, ele foi acusado de ter tentado ocultar recursos recebidos da agência de publicidade do empresário Marcos Valério, que está preso em Minas Gerais pelo Mensalão Petista. Segundo a denúncia, foram desviados três milhões e meio de reais a título de patrocínio para os cofres da campanha de Azeredo. Em depoimento, no ano passado, Clésio negou lavagem de dinheiro e afirmou que fez apenas Caixa 2. O processo contra ele estava no Supremo e desceu para a primeira instância após Clésio Andrade renunciar ao mandato de senador em julho de 2014. O ex-parlamentar diz que recebeu com espanto e indignação a sentença. Ele classificou de injusta, absurda e contraditória. A defesa informou que vai recorrer da decisão. O prazo de cinco dias termina na próxima segunda-feira.